As gerações se sucedem, mas a qualidade do nosso soldado permanece intacta, vibrante e disciplinada, ou seja, mantendo o mesmo espírito de equipe que herdamos de todos que por aqui passaram. Portanto, finalizando minhas palavras e como forma de simbolizar de maneira muito singela esta solenidade, eu gostaria de passar as mãos do senhor um quadro que retrata a fachada tão característica da nossa OEM, observada e gravada na memória de todos aqueles que já passaram por aqui, ou que passam diuturnamente pela rodovia Anhanguera, juntamente com a figura simbólica do nosso buzeiro 155mm, ícone do apoio de fogo do nosso Exército e que vem marcando gerações ao longo de sua história. General, muito obrigado pelos exemplos de militar, de oficial e de cidadão que o senhor deixou, não só no 12GAC, mas em todas as OEMs por onde passou. Em nome de todos os integrantes do Grupo Barão de Jundiaí, desejo os mais sinceros votos de paz, saúde e felicidades para o senhor, seu esposa, sua esposa, Débora, seus filhos, Marina, Marco Antônio e João Vitor. Tropa do 12GAC, artilharia... E. 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 S. E. Obrigado.